Deitei um, deitei um, deitei um Deitei um aonde? Deitei um aonde? Aqui comigo, vem 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 Pega no morro aqui, pega no morro Deita pra lá, deitei um mais claro Boa, dois no chão né então Deita pra lá, deitei, deitei outro Deitei um aqui sim, vou pegar Atira aqui em mim, atira aqui em mim Por favor Não meu Deus Eu fui piscar mano Atira aqui em mim mano Não vai, bora, bora Não, bora, bora Tá comigo Calma, tá solo, calma, calma Tá comigo porra, calma o que cara Deitei, deitei Deitei, deitei Deitei Mata mano Mano, um tiro, um tiro, um tiro Deitei, deitei, deitei Deitei Vai nesse aqui Deitei um Deitei 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 VT Peguei Hala Ah não, grono Ó, vou mais pra, vou mais pra Dá 150 51 Ah 150 no outro VT, é um squad, um squad Valeu todo Quebra a bolha, quebra a bolha Quebra a bolha Deu lá no gelo roxo Quebra o gelo roxo, quebra o gelo roxo Tô rilando Cai não Subiu, subiu não Tentei um Caralho, tá esse outro, tá outra Tentei outro Boa, mais um aqui comigo Peguei Você tá travando muito mano Caralho, meu gelo não saiu mano Caralho 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 Boa Boa Caralho E aí capa mas ja matei ele Matou já, deitou ou matou? Cara aqui em baixo, comigo, comigo 150 Dessa ai no um, deitei o um Dessa ai no outro, deitei dois Boa, caralho Tomei, da direita. Dá pra finalizar? Dá. Tomei lá, descei no outro, descei no outro. Um tiro. Ah, morri pra V7. Vem aqui, vem aqui. Morri, estava aqui. Descei no outro, descei no outro. Tomei no outro, descei no outro. Boa, boa, boa. Leitado, esse aqui marcado? Ele tá marcado. D100. Ah, não contou, não contou. Descei no outro, descei. Oxi, eu tinha pegado. Onde vem? A minha frente quase. D100, DT1. 99 no outro. Boa, 99 no outro. 99. Boa. Deve estar em escola. Ah, tá na tua frente. Peguei. Boa. Tá de carro, filha da puta. 150 nele. Ai, não. Ai, não. Sai. Boa, boa, boa. Matei o outro, negativo. Era banho. Ai, tomei de cima, tomei de cima. To zero kit. Daqui tá milchando. Daqui tá milchando. Daqui tá milchando. D60 aqui no um. Tomei tiro. DT1 daqui, DT1 daqui. Que isso, tomador? Boa, finaliza isso. É o squad de um menino. DT1, DT1. Escagão aqui, escagão aqui. Ah, tomei de aí. Boa, boa. Meu corpo, meu corpo aqui, ó. DT1, DT1, matei o outro. Boa, boa. Marquei outro aí, marquei outro aí. DT1. DT1. Tomei lá de baixo, ó da árvore lá de baixo. Daqui, cara, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Daqui, cara, 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 tá comigo, tá comigo. Nossa, guys. Ah, não pode elogiar, mano. Que boa, sué. Boa, boa, boa. Vem, 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 vem. Cadê o outro, cadê o outro? Não sei, não sei. Ele veio lá na torre, ele não passa a calma, não. Torre do SW. Ele veio lá na torre, lá na torre. Nada dessa porra aí, logo. Ó, salvou lá, salvou lá. Salvou lá. Botou jeito. Vou pôr a granada, calma, calma. Deixa eu pôr a granada aqui. Mira pitch, sagaz, meu deus. Moleque, sagaz, ele anda com granada de loot, com pitch, com mina. O cara tá negativo aqui comigo. Tem uma coisa que se pôr a granada. Cadê o caco? Tem isso, sagaz. Meu deus. Tomei dois capas. Mano, sagaz, ali é isso, cara. Calma, calma, calma. Aí, arruxou aí, sagaz. Tem capa nele. Boa. Meu deus, cara. Mano, dá a bonita pra gás jogando, piada. Aqui, câmera pra mim. Tô aí, lá. Tomei. Tomei. Tomei o tiro nele. Tomei a calma. Tomei a calma. Tomei. Tomei dentro dessa cara. Tem cara... Ah, não, ele squad direito, ele squad direito ali na pedra. Dá pra matar lá. Bora matar aqui, ó. Tomei 100, que tem um. Esse aí no outro. Tomei vendo? Vai abrir um pouquinho mais direito. Tomei quebrando. Eu vou avançar pra fazer granada. Quebrei um, quebrei um. Vou fazer granada nele. Tô recarregando, calma. Tomei 100 do cara. Deitei uns dois. Deitei uns dois. Deitei dois dois. Deitei outro. Deitei outro. Deitei outro. Deitei outro shoulda, no erlebt. Tomei deitei deito. Deiteio, deitei outro. Boa. Deitei dois dois. Tô hilando. Deitei duas escola. Vou ilar e vou onjar. Deitei outro dois. Tomeiinho. Tendo um drip fora. Deile capa no drip, 111. Drop tá com o mid de vida. Deiteu outra escolasell? Eu só tei um aí, cara. Só tei um último que tá com o mid de vida. Tá hilando aqui atrás comigo. Tá dentro da escola. Entrou aí, segue, saiu, matei. Boa. Esquerda tem um, negativa esquerda. Tentar flankear eles fortes, peraí. Ai, ruxou outro Kimmy. Dei 100, 30 aqui. Tô indo. 32. O último tá aí no meio, indo pra você, cara. É, calcular por cima, mano. Bora lá, bora lá comigo. Tá indo, tá indo. Tá chegando a outra squad na negativa. Aqui comigo, sai. Pulei. Dei 30, boa. Marcada. Vou pegar a esquerda aqui, vou pegar a esquerda aqui. Deitaram. Boa, boa, boa. O daqui de cima tá no meado, daqui de cima. Tiro, tiro, tiro. É, eu falei, tiro. Deitei um. Deitei um, outro salvando. Boa, boa, boa. Salvando, salvando. Salvando onde? Matei, matei. Foi tudo? Foi, foi. Ele tá aí em cima? Ué, tem em baixo, tem em baixo. Caraca. Cuidado, vai tomar de cima, vai tomar de cima. Deitei daqui, deitei. O cara chegou no carro, chegou o squad, chegou o squad, chegou o squad, chegou o squad de novo. Chegou o squad de novo. Boa, Deitei. Boa, Deitei. Tira isso, guys, não tira essa, marca do isso. Deitei. Atrás de você, tá, guys, atrás de você. Deitei outro. Coxa, coxa, minha, coxa, minha. Tem dois, tem dois da minha de pé, dois da minha de pé. Deitei peixe aqui, Deitei. Só faltou um, Deitei. Só faltou um, Deitei. Salvando, Deitei. Salvando. Obrigado.